Trau! Contra Hexar! Que a caçada comece! Pelo martelo da perdição! Que a caçada comece! Que a caçada comece! Pronto para agir! Pelo martelo da perdição! Que a caçada! Que a caçada comece! Que a caçada comece! Que a caçada comece! Que a caçada comece! Pronto para cavulgar! Sinta minha lâmina! Hora de matar! Hora de matar! Tá feito! Não se lembra do apomilhado! Alguém chamou o mentir! Não se meta, apomilhado! Os lobos de gelo estão prontos! Tá feito! Os lobos de gelo estão prontos! Música Escudeiro! Venha a mim! Pronto Sr. Senhor! Os lobos de gelo estão prontos! Pela Horda! Pela Horda! Traga aço! Pela Horda! 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 Você venceu essa vez, camarada! E aí